E aí Dá um suporte aqui, mano Dá um suporte aqui, tá? É isso aí Só apoiar aí, João Só apoiar aí, João Só apoiar aí, João Só apoiar aí Bom bom, velho Sobe uma câmera Geral Não sei, tá? Fiquei em pé Obrigado, velho Próximo Mјs Bom cênto Tá com милли Iacs E aí, Wars A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aí, já era isso aí. Valeu.